Eu poderia ajudá-lo a fazer isso, meni? E é o beat soma dela, tá tocando no parede Eu nasci um mago Esse é o GRZS Sucesso Camulherada Eu sou o mestre dos magos Sonserina É o nome da quadrilha Até o Dombodoro tá querendo a sua prima Vare varetada no grelhinho das meninas Vare varetada no grelhinho das meninas Até o Bialbit tá querendo a sua prima Esse é o madame que tá querendo a sua prima Vare varetada no grelhinho das meninas Vare varetada no grelhinho das meninas Vare varetada no grelhinho das meninas Não sou Harry Potter, nem Draco Malfoy Não sou Harry Potter, nem Draco Malfoy Eu boto na proxinha, ela falando que torre Oi, 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 oi Eu boto na proxinha, ela falando que torre Oi, 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 oi Eu boto na proxinha, ela falando que torre Ela falando que torre A feitiçaria no corpo de colado A feitiçaria no corpo de colado DJ GRZS, tá fazendo mágica Quando solta o beat as piranhas se acabam Vem na vara, vem na vara, vem na vara, vem na vara Lugar embração Tipo no passe de mágica tá quase de manhã Pequeno, passe de mágica tá quase de manhã Abra cadabra, alakazã Abra cadabra, alakazã Pega o lança que escondeu Dentro, dentro, dentro E ao beat Dentro, dentro, dentro Dentro, dentro, dentro Dentro, dentro, dentro Dentro do teu sutiã Dentro do teu sutiã Dentro do teu sutiã Dentro, dentro, dentro 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 Legenda Adriana Zanotto